Você me disse Juraste que me adorava, mas hoje está muito arrependida Não, 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 não acredito que você me deixa Não acredito que você me esqueça Eu que ouvi o seu lamento de amores Eu que ouvi seu coração para mim Em queixas, não acredito que você me deixa Não acredito que você me esqueça Querida, pode tentar sua nova aventura Volte pra mim se lhe encontrar Um outro caminho de alguma extensão Pois os seus lábios dizem que não me ama Mas os seus olhos me diz a verdade Que em minha ausência vive só chorando Quem não consegue a felicidade Não, 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 não acredito que você me deixa Eu acredito que você me esqueça Eu que ouvi o seu lamento de amores Eu que ouvi seu coração para mim Em queixas, não acredito que você me deixa Eu acredito que você me esqueça Eu que ouvi seu coração para mim Eu que ouvi seu coração para mim